Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma dica bem simples pra conseguir farmar de forma fácil os materiais raros de criação pra poder fazer os upgrades nas armas e armaduras. Eu tenho percebido através dos comentários que tem muita gente com dificuldade pra conseguir esses itens, mas na verdade existe um sistema que simplifica a nossa vida pra encontrar os materiais. Basta vir em qualquer fenda de invocação, depois vocês vão ali em Peões na Fenda e selecionem a aba de Especialização. Aqui vocês vão procurar por Peões que tenham a habilidade de Farejador. E pronto, é só chamar qualquer um desses, porque eles já identificam automaticamente os itens que a gente precisa pra fazer upgrade no nosso equipamento atual e vão deixar o nosso mapa todo marcado, igual eu tô mostrando pra vocês, com vários pontos em que é possível encontrar o material. E pra otimizar a nossa busca, o que nós vamos fazer é o seguinte. Com o mapa aberto, a gente aperta Triângulo pra abrir esse menu aqui, depois a gente vem até Materiais. E aqui vai aparecer o nome do nosso personagem e também do nosso peão principal. Clicando no personagem, vai ter o nosso equipamento completo, a gente seleciona aquela parte que queremos upar, por exemplo, eu quero upar a Arma Gemini, e já vai ter aqui esse menu com todos os ferreiros disponíveis, que são Vermundiano, Bataliano, Élfico e Anão, e os materiais que precisa pra fazer upgrade em cada tipo de ferreiro. No caso aqui do vídeo, eu queria o ferreiro Anão, porque eu acho esse o melhor de todos. Então eu seleciono a escama e o jogo já vai apontar ali certinho a localização que tem uma escama relampejante. E se eu quiser saber outras opções pelo mapa, é só apertar pro lado que o jogo vai passando pros outros spots ali em que eu posso farmar a escama relampejante. E o mesmo vale, claro, pro outro material, que são as asas do pesadelo. Eu seleciono aqui ela e vou botando pro lado pra ver os locais do mapa aonde tem uma asa dessa, pra que eu faça ali a rota mais otimizada possível pra pegar os itens mais próximos sem precisar ficar dando muita volta pelo mapa do jogo, beleza? E o mesmo, como eu disse pra vocês, também serve pro peão. Por exemplo, se eu quiser aqui upar o cajado da Melina, eu vou selecionar ele, vir no tipo de ferreiro que eu quero usar, por exemplo, o Elf, que é muito bom pra upar cajado. E vou ter aqui os itens necessários, que é mais uma vez a escama relampejante. A gente já sabe que fica aqui em cima e também ali na área do deserto. E o osso granítico de Medusa, que como o próprio nome já diz, é farmado da Medusa e selecionando ele, o jogo marca certinho a localização da Medusa. E claro, eu usei aqui como exemplo duas armas, mas o mesmo pensamento vale pras armaduras. É só vocês selecionarem ali a peça da armadura que vocês querem upar e o jogo vai marcando o local de cada item, beleza? E antes de finalizar o vídeo, eu quero pontuar pra vocês duas, entre aspas, exceções. Reparem, ó, nessa parte de armadura que tá pedindo funebrita pra gente upar. Bom, a funebrita no endgame é conseguida com facilidade. Ela dropa dos fantasmas, tá bom? No entanto, é um fantasma diferente daqueles que a gente encontra normalmente. Mas no endgame, quem já chegou lá, sabe que é muito fácil de encontrar esse item. Não vou mostrar aqui pra não dar spoiler, porque tem, assim, algumas alterações no jogo, beleza? E bom, no game aqui padrão, antes da gente fazer ali o primeiro zeramento, só dá pra achar a funebrita nesse ponto que eu tô mostrando pra vocês e ela deveria dropar de um fantasma que deveria aparecer ali. No entanto, atualmente tá bugado e esse fantasma não aparece pra ninguém. Eu já procurei bastante, achei um vídeo de um gringo que tentou de tudo quanto é forma encontrar esse fantasma e não conseguiu. Vi no Reddit vários jogadores relatando esse problema. Então, infelizmente, se você ainda não fez o primeiro zeramento, a funebrita vai ficar inacessível, mesmo que o farejador marque ela naquele ponto. Porque tá bugada, beleza? Só dá pra coletar isso aí no endgame ou então fazendo alguma missão de peão que tenha como recompensa funebrita, o que é muito raro, mas tem uns youtubers aí, principalmente lá de fora, que estão deixando como recompensa pra ajudar a galera, beleza? E bom, a segunda exceção é o osso amaldiçoado de Dularan. Esse aqui, o farejador não marca no mapa, porque esse osso só pode ser obtido ao derrotar o cavaleiro sem cabeça. E esse inimigo pode aparecer em qualquer lugar do jogo durante a noite. E justamente por ele não ter um local fixo, o farejador não vai marcar. A única forma seria, de fato, encontrando esse tipo de inimigo andando pelo mapa à noite. Inclusive, tem vídeo aqui no canal mostrando uma forma mais simples de vocês conseguirem encontrá-lo, beleza? Todo o resto, o farejador vai deixar marcado ali no mapa e vai facilitar demais a vida de vocês aí pra fazer esses upgrades. E pra finalizar, se você já tem algum material desse de criação raro e tá com preguiça de farmar mais, dá pra ir duplicando múltiplas vezes esses materiais simplesmente fazendo falsificações com o Ibrahim lá na Cidade do Retiro. Claro que isso tem um custo em ouro, mas vai funcionar perfeitamente pra duplicar, triplicar, enfim, fazer várias vezes o mesmo item, porque material de criação ele faz de forma perfeita, então o jogo considera como se fosse original. Esse foi o vídeo, eu fico por aqui, valeu, falou e até a próxima!